Para o segundo bloco do programa, continuamos aqui conversando com o senador Márcio Bittar. Falamos aí sobre essa polêmica em Brasília, mas agora eu quero falar um pouco do Estado. Mas, Bittar, eu posso considerar você um dos grandes vitoriosos durante a seleção desse ano. Acho que onde você passou, você conseguiu trazer bons resultados. Estamos respirando só direito no Estado? Veja, muito obrigado pela pergunta. Isso me permite dizer a todos. Eu já tenho 61 anos de idade e a gente vai amadurecendo na vida. E cada vez mais, quando eu passo por um processo que mexe muito com a emoção, com o sentimento, como é uma campanha eleitoral, eu acho que logo depois que acontece é melhor você dar um tempo. Não falar no calor da emoção até para não cometer equívocos, etc. Então, agora que já passaram-se alguns dias, algumas semanas, eu posso dizer de forma serena. Primeiro, que perder ou ganhar faz parte do jogo da democracia. Não tem como todo mundo ganhar e não tem como todo mundo perder. Então, alguém tem que vencer em detrimento de outros. E quem vence não pode tripudiar em cima daqueles que perderam a eleição. Eu já perdi várias eleições, eu e o Bocalom, e creio que os nossos adversários nunca viram ou eu ou o Bocalom jogando pedra nos que venceram, etc. Então, é o jogo da vida e da política. Aqueles que perderam vão para a oposição. E é um direito de quem está na oposição nos criticar. Criticar a prefeitura, criticar o governo do estado, apontar falhas que eles entendam que serão falhas e tal. E a nós que vencemos, principalmente o PL com o PP e o União Brasil, temos agora que trabalhar. Quer dizer, não é hora de ficar perdendo muito tempo, aliás, não devia perder quase nenhum tempo de fazer conjectura para 2026. Quem tem mandato, quem venceu as eleições, tem que agora se voltar para o trabalho. Nós temos muitas obras no Acre inteiro, parcerias entre eu e o governador, entre eu e o prefeito de Rio Branco e muitos parlamentares, que precisam agora serem retomadas. Algumas que pararam em função daquilo que eu falei do Supremo Tribunal Federal. Você vê só aqui em Rio Branco. Eu estive com o prefeito Bocalom anteontem, no viaduto, que ele está começando agora, lançou há uns dois meses, três meses, lá da ABB. Está a todo vapor. Nós precisamos entregar essa obra até o final do ano que vem, que é uma parceria minha com o prefeito Bocalom. O novo mercado, Elias Mansur, é uma obra importantíssima. Eu frequentava o mercado quando era criança com o meu pai. Uma das razões que, às vezes, eu não vou mais no mercado é porque eu sei que não tem lugar para parar o carro, para estacionar. Agora vai ter um estacionamento subterrâneo, vai ter uma praça, também é uma emenda minha, bem em frente, ali na beira do rio, vai ficar bacana, vai ficar bonito, quem estiver por ali fazendo lanche ou comprando alguma coisa, tem esse local. Tem as mil e uma casas para serem entregues, que é 100% prefeitura, orçamento próprio. E, ao mesmo tempo, tem agora, já daqui a pouco, ainda esse ano, tem o novo orçamento das emendas para o ano que vem. Então, o governador Gladysson, o prefeito Bocalom e todos os demais eleitos ou reeleitos estarão em Brasília. Portanto, o governador Gladysson tem obras para terminar, como o Bocalom também tem. No caso do Gladysson, a parceria que nós fizemos, eu e o governador Gladysson. O governador Gladysson entrou com o recurso do próprio Estado, com 50 e poucos milhões, para fazer duas pontes importantíssimas, a de Sena Madureira e a de Chapuri. E eu entrei com 36 milhões, desde a época que eu era o relator até um pouco já depois. E a Ponte de Sena já foi entregue, que é uma ponte histórica, 30 anos prometida, etc. E a Ponte de Chapuri será entregue, no máximo, no primeiro semestre do ano que vem. A Ponte de Chapuri tem 50 anos que é prometida. Estou dando alguns exemplos. Se você for lá em tal Maturgo, tenha lá a emenda minha para fazer a passarela sobre o Rio Amônia, que é a principal reivindicação. Então, tem isso no Acre inteiro. Então, agora, quem venceu a eleição tem que... Tem que colocar o pé no chão. É colocar o pé no chão, não tripudiar. Quem ficou na oposição vai usar o seu direito de observar, de criticar, de apontar, que é o direito da oposição. E quem venceu, a obrigação agora é trabalhar. E em 2026, a gente, com calma, com cautela, chega à melhor chapa para disputar o governo do Estado e os senadores da República. Nós temos aí vários nomes. O senador Alan Rick, a governadora Maílza, que se tudo der certo e vai dar certo, ela será a governadora. Você não pode desconsiderar. A Maílza não tem nenhuma coisa que a desabone. Então, ela estará como governadora. Enfim, tem atores importantes. O governador é um ator importantíssimo. O deputado Nicolau será outro ator muito importante, porque ele vai assumir a presidência da Assembleia outra vez. E, num afastamento possível do Gladys para disputar o Senado, Maílza vira governadora. E ele vira vice-governador e presidente da Assembleia. Então, um personagem muito importante, o prefeito Bocalon. Pois é, é isso que eu ia falar. Hoje, a principal figura é o prefeito Bocalon. Eu acho que tem algumas figuras muito importantes. O Bocalon é uma figura muito importante. Vai ser discutido nos próximos nomes. Mas o Nicolau também, porque, veja, o Nicolau vai ser... Tudo indica que o deputado Nicolau, ele será, ao mesmo tempo, presidente de um poder e vice-presidente de outro. Então, é óbvio que ele será um personagem muito importante. E ele é um cara muito equilibrado. Então, é um deputado que vai estar num papel muito importante. E que bom que seja ele, porque ele já mostrou equilíbrio, calma, temperança e tal. Então, Bocalon é um personagem muito importante. A Maílza é um personagem muito importante, porque ela estará à frente do governo do Estado, com o provável afastamento do Gladys. E o meu papel na política é ajudar, eu não sou o chefe do Executivo, eles têm o poder, mas o meu papel será ajudar a manter a aliança que nós construímos para 2024. Então, o meu papel é esse, é ajudar a manter a aliança. E isso aí, em 2026, a gente vê com calma. A Aécio Neves dizia, né, eu fui deputado federal, ele era senador, que uma das coisas mais difíceis de você conter no político é a sua ansiedade. É porque nós terminamos uma eleição já pensando na outra. Mas quem tem, veja, vocês da imprensa, é um direito. A oposição é um direito, agora o dever de quem vencer vai trabalhar. Então, nós temos, repito, tem um monte de obras no Estado que estão em andamento. Nós temos que nos concentrar agora em terminar todas as obras que foram começadas e iniciar outras. Porque está vindo aqui agora mais um orçamento. Então, para o prefeito Bocalon, o governador Gladys Cameli, eles têm como chegar ao final do ano que vem com essas obras no Estado inteiro terminadas e já licitadas outras. Isso aquece a economia e isso é muito importante. E aí o ano da eleição, para quem está no governo, é lá em 2026. Vamos ouvir, então, aqui nós temos aqui uma pergunta do Maurício, lá do Bela Vista. Ele fala assim, mas porque você nunca pensou em fazer essa mudança no Supremo Federal quando o presidente era o seu ex-presidente, que você apoia, e não fez nada para o Acre, como, por exemplo, a revitalização da BR-364? Rapaz, olha, Maurício, é bem provável, isso não é um defeito, que você seja da esquerda. Isso não é um defeito. Embora eu ache que ser da esquerda revolucionária é uma doença mental. Mas é um direito de quem quiser ser da esquerda. Veja bem, primeiro eu não tive essa ideia no governo do presidente Bolsonaro porque não havia essa polêmica. Eu disse no bloco anterior que quando há uma polêmica em torno de um determinado assunto, é natural que todos olhem mais para aquele assunto e olhando mais para o assunto descubra alguma falha. Então isso não tem a ver com o tempo A ou com o tempo B. É uma falha que se põe no lugar de alguém que pede uma causa numa instância superior. Ele pode recorrer a uma instância superior, mas ele quer que seja outro juiz e não mesmo. Então não importa se foi hoje ou se foi amanhã. Se você está me assistindo, ou você concorda ou não concorda. Há o princípio do direito que dá ao cidadão o direito de, perdendo numa instância inferior, recorrer à instância superior, mas para outro magistrado e não para o mesmo. Então precisa corrigir essa injustiça. Então se fui eu que apresentei, ou se foi da esquerda, ou se foi do meio de campo, o que importa é se está correta ou não e eu acho que ela está correta e por isso apresentei. Com relação ao presidente Bolsonaro, a tua pergunta, eu te agradeço, porque me permite chamar a atenção de uma coisa. Eu vejo na imprensa muito, e políticos também dizendo, que o presidente Bolsonaro não deu o dinheiro que a BR-364 precisava. É verdade. Mas vamos lembrar por quê? Vamos lembrar por quê? Porque nós passamos com dois anos de pandemia, que coube ao presidente Bolsonaro fazer um pacote de ajudas ao Brasil inteiro, foi quem comprou vacina, foi quem pagou vacina. Nenhum governador pagou uma vacina. O primeiro pacote de ajudas para o Acre chegou na casa de um bilhão de reais. Mais ou menos a metade disso em dinheiro. Uma parte para ser obrigatório gastar na saúde, e a outra parte com as prioridades que o Estado entendia que se queriam necessárias. Então, se você quer fazer uma observação honesta, então ela tem que ser completa. Faltou o dinheiro necessário no governo do presidente Bolsonaro para as obras que nós precisarmos de recuperação da BR-364 e da BR-317? Faltou. Vamos lembrar que essas são obras, essas sim, são obras de uma herança maldita, mal feitas pelo PT. Ok. Mas faltou dinheiro no governo do Bolsonaro, do meu presidente, na BR-317? Faltou. Agora, por que que faltou? Porque nós tínhamos uma outra prioridade. Era salvar vidas. Apesar do estilo de cada um, quem que bancou a pandemia? Foi o governo do Estado? Não foi. Foi o governo federal. Quem é que fez a compensação porque o FPM e o FPE caiu? O governo federal. Quem é que deu o dinheiro para comprar todos os... Aqui no Acre. O Gladysson teve um bom comportamento, o Alisson teve um bom comportamento, mas quem que pagou a conta? O governo federal. Então, claro e evidente que não é possível que numa época de guerra, uma pandemia como essa, você consiga ter dinheiro para acudir tudo isso no Brasil inteiro e ao mesmo tempo você conseguir ter o dinheiro de uma época que seria normal. Em tempo anormal, como foi a época da pandemia, você tem que priorizar. E o governo do presidente Bolsonaro teve que priorizar o acolhimento, a compra de vacina. Foram mais de 300 e tantos ou 300 e tantos milhões de doses de vacina. Eu vi um dia desse o meu querido amigo Alisson falando da época que conseguiu trazer os respiradores para cá, o oxigênio. Quem que arrumou? O governo federal. Quem levou para a audiência fui eu. Então, é isso. Se você tem honestidade, seriedade para analisar como um completo, eu preciso lembrar, não houve o dinheiro necessário para as BRs, porque houve uma prioridade chamada Covid-19. Eu tenho uma outra pergunta aqui, essa vem do Marcos Pinheiro, ele pergunta para o senador qual a opinião dele a respeito do PSD do senador Sérgio Petecão, através do presidente do Congresso e Senado, estarem segurando o arbítrio do STF e o impeachment dos ministros infratores do STF? Olha, eu acho um erro grave dos senadores. Agora, tem muitos senadores que têm processo para o Supremo Tribunal Federal, graças a Deus não é o meu caso. Eu acho um erro gravíssimo, porque está na cara, eu disse agora há pouco no primeiro bloco, nós temos políticos sendo processados, nós temos, nós temos censura prévia, temos, nós temos jornalistas exilados, temos, nós temos um poder se sobrepondo a outro, temos, nós estamos vivendo um regime que já é, que já não pode ser considerado como uma democracia. democracia. Então, a esquerda aplaude ou fica silenciosa, porque ela acha que nesse momento o ataque é apenas aos parlamentares da direita, quando na verdade o que está em jogo é o sistema da democracia, que é um bem universal, que é para todos nós. Uma hora é comigo, outra hora pode ser com você. Então, quando eu estou, neste caso, lhe defendendo, eu estou me defendendo também. Agora, as coisas na democracia não acontecem na velocidade que eu quero. Ela tem o seu próprio tempo. Então, por exemplo, nós nunca tínhamos conseguido 20 assinaturas. Nós conseguimos agora 36. Faltam 5 para a maioria absoluta, que são 41. Deu uma esfriada por conta da última semana do primeiro turno e agora do segundo turno e a semana que vem. Isso recomeça. E tem uma coisa que político tem mais medo do que do Supremo Tribunal Federal. Sabe o que é? O eleitor. Então, é a pressão popular. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui. Foi bom para os esclarecimentos, as justificativas do seu projeto e até uma próxima entrevista. Eu que te agradeço. É a primeira entrevista que a gente faz hoje, que eu estou aqui fazendo algumas entrevistas. Vou poder mais uma vez aqui agradecer a todos aqueles homens e mulheres que ajudaram na construção dessa aliança. Dizer aos meus amigos, meus conhecidos de outros partidos que por acaso não estiveram conosco. É assim mesmo. Eu e o Bocalão perdemos várias eleições e não é porque venceu ou porque perdeu que alguém deva criar qualquer relação de autoritarismo, de soberba. Porque tudo isso é passageiro. Daqui a 100 anos. Eu amo a vida. Mas por mais que eu queira viver muito tempo, vai passar. Então, daqui a pouco nós somos passados. E o que eu quero dizer também para quem perdeu a eleição, mandar um abraço. Tamo junto aí, porque o Acre precisa. E quem venceu, que é o nosso caso, agora é trabalhar, dá conta do recado. E lá em 2026, a gente vê como é que a gente faz a chapa para unir, para nos mantermos unidos e vencemos a próxima eleição. Obrigado, então, senador. Para você que está em casa, não sai daí. Obrigado, senador.